aqui ó, chegou o controle, o botão aqui tá afundado, a gente derrubou de quina, afundou o botão se apertar aqui em cima, ele faz barulho, aqui não, aqui faz, aqui não, desmontando aqui, tá lacrado então aqui, removeu os parafusos, né, então, beleza, tu removeu os parafusos, né, segura ele aqui em cima, ó, pega aqui ó, com a unha, puxa aqui ó, devagar pega o outro lado, puxa devagar, automaticamente ele solta, ó, aqui ó, terminei de falar no telefone, então tá, aqui o motor, desse lado e o outro motor, já deixa assim já esquematizado, beleza, aqui, você vai levantar aqui ó, e puxa ele pra trás perfeito, perfeito, aqui, tu não precisa mexer, eu não sei se tu queira fazer uma limpeza, né, aqui no caso eu vou fazer a limpeza depois, tá aqui ó, olha isso aqui, não sei se vai focar, mas, olha o que o SWAR faz, olha só essa crosta, quer ver, puxar isso aqui ó ó, olha, ah, não vai dar pra ver, mas é uma nojice tá, mas beleza, deixa ali no canto, ó, isso aqui ó ó, aí o cara joga e põe a mão na boca e tal, pô, coça o olho, você é louco, mas enfim então tá aqui, a plaquinha dele, né, pode puxar pra cima disso aqui, pum, soltar os analógicos pra ficar só com a placa beleza, então o que acontece, que isso aqui, quando ele cai no chão, ele vai um pouco pra baixo então você tem que só pegar e puxar ele pra cima ó, você tá aqui, ó, só pega aqui ele e empurra pra cima tá, se quiser pegar uma, um alicatezinho aqui ó, tá tu vê assim ó, puta, perfeito, nossa, tá igual, mas não tá igual vem aqui ó, e puxa um pouquinho pra cima, só isso pronto puxou um pouquinho, um pouquinho pra cima morreu, feito o break tá, eu vou só fechar aqui só pra mostrar na hora de montar, encaixa a placa ó, aqui ó, você empurra as molinhas devagarzinho pra encaixar aqui beleza, agora ó, a mágica e é isso aí tá, agora eu vou pegar ele, vou fazer a limpeza né, ainda tem outro aqui também pra fazer aqui já tá tudo oxidado não sei se vai dar pra ver aí, mas tá tudo verde ali, ó de umidade, ferrugem aqui também, ó tem que limpar, desmontar os dois ali e a princípio é isso pra arrumar esse problema de botar afundado isso aí, é nóis e aí Obrigado.